A partir do dia 2 de novembro deste ano, quem fizer ligações de celular nas áreas com DDD de 91 a 99, que compreende aos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Amapai e Roraima, vai ter que acrescentar o dígito 9. A partir do dia 2 de novembro deste ano, quem fizer ligações de celular nas áreas de DDD 91 a 99, que compreendem aos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Amapai e Roraima, vai ter que acrescentar o 9 na frente do número de escado. A medida dá continuidade à ampliação de linhas de celulares na região, a exemplo do que já ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vai haver um período de adaptação. Após esse período de transição, as chamadas com oito números não vão ser mais completadas.